Como provedor de recursos vitais para a nossa sobrevivência, o meio ambiente tem sido fonte de preocupação constante para a humanidade. Provavelmente, desde que nossa espécie surgiu, já começamos a refletir sobre o eventual esgotamento dos recursos naturais à nossa disposição. Representações artísticas do Paleolítico, como pinturas, entares e esculturas feitas há mais de 10 mil anos, já evidenciavam que mesmo sociedades pré-históricas tinham a necessidade de interpretar a oferta de bens naturais e serviços ambientais à medida que buscavam sobreviver em um mundo hostil e desenvolviam suas estratégias sociais. Desde então, não é raro aparecerem pessoas reclamando incessantemente que produzimos em excesso, que consumimos demais, que devastamos extensas áreas, que extinguimos espécies, que poluímos o ar, a terra e o mar. Em suma, que estamos destruindo o planeta e que tudo isso deve parar imediatamente, antes que seja tarde demais. Enquanto alguns preocupam-se genuinamente com tais questões e buscam soluções éticas e práticas, outros simplesmente vociferam ameaças e palavras de ordem como verdadeiros profetas do Apocalipse e exigem que o mundo seja mudado imediatamente à sua imagem e semelhança. Ambientalistas são pessoas que veem grandes benefícios em comunidades naturais prístinas, em baixas taxas de extinção e em baixos níveis de poluição, preocupando-se com essa suposta destruição do planeta. Tudo isso é muito bonito, mas é um tanto irrelevante. Quem, em sã consciência, afinal, discordaria desses benefícios? Todos nós queremos ter a oportunidade de admirar paisagens bucólicas repletas de vida selvagem, respirando ar puro, bebendo água limpa e permitindo que as próximas gerações também possam usufruir à natureza. Ninguém quer que tudo isso seja destruído. Mas o que significa destruir algo? O químico francês Antoine Laurent de Lavoisier já havia escrito em 1743, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. De fato, quando uma árvore é queimada, ela é transformada, gera-se calor, parte dos elementos se volatiliza e parte se deposita como cinzas. Quando uma floresta é derrubada, ela desaparece, mas uma fazenda, uma estrada ou uma cidade surge em seu lugar. Aliás, exatamente onde você está assistindo a este vídeo, em que hoje, muito provavelmente, há toda uma infraestrutura urbana e existia há não muito tempo cobertura vegetal nativa? Parece que temos outras demandas, que nem as ambientais, não? Na verdade, o que deveríamos nos perguntar é se esse tipo de transformação vale a pena dada essas várias demandas que temos. A rigor, o que as pessoas estão dizendo quando afirmam, em tom alarmista, que a humanidade está destruindo o planeta, é que a ação humana está gerando mudanças de que elas não gostam. E isso é apenas uma opinião. Isso não dá a elas o direito de ameaçar cidadãos pacatos clamando pelo uso do aparato coercitivo do Estado. Como conciliar, então, demandas ambientalistas, muitas vezes legítimas, com o direito inalienável de um cidadão pacífico não ser agredido ou ameaçado de agressão? Para responder essa pergunta, muitos usam uma abordagem empirista, isto é, eles olham para as consequências das ações, procuram medir os resultados, colocam na balança o que consideram ser bom ou ruim e decidem de modo utilitarista o que julgam ser melhor. Para isso, comumente coletam dados, usam números e os interpretam estatisticamente. Em casos como esses, há uma frase popularizada pelo escritor estadunidense Mark Twain bastante pertinente. Há três tipos de mentiras. Mentiras, mentiras deslavadas e estatística. Isso porque a estatística é, muitas vezes, usada para justificar argumentos fracos. Graças à influência do inglês John Maynard Keynes, a maioria dos economistas acredita que a ação humana pode ser analisada por meio de modelos estatísticos, cujos resultados, por sua vez, podem ser usados para justificar a interferência estatal e o planejamento central. Essa visão keynesiana permeia a maioria dos cursos de economia, cujas grades curriculares estão repletas de modelagem matemática. O problema dessa abordagem empirista, desse emprego da estatística para justificar uma posição, é que dados, notadamente um conjunto grande deles, são facilmente manipuláveis, como já nos lembrara Mark Twain. A ação humana, porém, não pode ser condensada em números. Melhor do que pensar empiricamente, escolhendo e interpretando dados da maneira que mais os convém é pensar antecipadamente, isto é, a priori. Essa visão apriorística é a proposta do libertarianismo. Devemos ignorar todos os dados e nos focar na lógica do assunto. Devemos entender que qualquer que seja a solução adotada, ela não pode ferir aquilo que, por dedução lógica, é necessário para a convivência pacífica e perene entre pessoas. Exemplos devem, pois, ser vistos apenas como corroborações do que pode ser deduzido logicamente a priori. Sendo assim, um libertário não prometerá soluções para todos os problemas ambientais. Deixemos promessas desse tipo para os políticos. Ele dirá apenas que qualquer solução para os problemas ambientais que temos ou que venhamos a ter não poderá incluir a agressão ou a ameaça de agressão a pessoas pacíficas. E ele fará isso não com base em dados, mas sim com base em deduções lógicas que levam à ética da propriedade privada, como vimos nos primeiros quatro vídeos desta série. Além disso, ele dirá que essa possível solução será testada dentro do livre mercado, com seu mecanismo intrínseco de correção de erros, como vimos nos quatro vídeos seguintes. Se os problemas ambientais fazem parte das nossas preocupações desde que surgimos na Terra, e se os recursos naturais são essenciais para nossa sobrevivência e nosso bem-estar, então, obviamente, há demandas por bens e serviços fornecidos pelo meio ambiente. Cabe a nós, portanto, canalizar essas demandas de modo que consigamos usar os recursos naturais de forma racional e evitar conflitos. Mais uma vez, a única maneira possível para isso é por meio da ética da propriedade privada. Hoje em dia, porém, esses recursos naturais são quase sempre socializados, com todos os problemas que daí decorrem.